Música Bem-vindos ao Mais Chupado para a Especial No programa de hoje eu quero falar sobre a morte dos inumanos Do Donny Cates com o Ariel Olivetti E com as cores da Jodie Belair É uma história, um encadernado que eu quase não comprei Fiquei com trocentos pés atrás Porque é um grupo de personagens Que são interessantes, mas muito difíceis de trabalhar Eu acho que toda essa questão monárquica dos inumanos A família real dos inumanos Essa raça de super seres Ela é bastante interessante do ponto de vista Sci-fi, do ponto de vista da ficção científica Um grupo de humanos que foi alterado geneticamente Para se transformar em soldados De uma raça de alienígenas que faz experiência pelo universo inteiro E de repente, bem, esse projeto é abandonado E passa-se milhares de anos E esse grupo de super humanos Humanos que foram criados geneticamente Eles criam uma sociedade à parte Vivem à parte do planeta Terra Do desenvolvimento do planeta Terra Até que eles serem encontrados Aquela história do Quarteto Fantástico Várias aparições deles são interessantes Mas eu acho que as aparições deles são importantes Quando são pontuais As histórias são legais Quando elas são pontuais O problema é que de uns tempos para cá Desde que teve aquela briga da Fox contra a Marvel A Marvel foi comprada pela Disney Aí a Disney foi deixando Foi tendo sucesso os filmes Com os filmes da Marvel Foi deixando os X-Men cada vez mais de lado Não foi oficial Mas a gente viu a diminuição dos títulos dos Mutantes Cada vez com menos títulos Cada vez com autores mais desconhecidos Ou autores com gosto meio duvidoso Histórias meio estranhas E uma criação de uma nova casta de mutantes Que é transformar os inumanos Numa coisa que era completamente restrita A um grupo social Eles transformaram numa raça Que pega o planeta inteiro Com as névoas terrígenas Que é o que faz o catalisador da transformação Inclusive utilizando as névoas terrígenas Para causar maus mutantes E expulsar eles cada vez mais Nesse breve panorama Nesses últimos anos A gente teve até uma tentativa De transformar os inumanos Numa série de TV Primeiro foi tentar em filme E aí foi rolando Até que virou uma série de TV Que é completamente esquecível Esqueçam dessa série Assistam o Quarteto Fantástico dos anos 90 Mas não percam o tempo Com a série dos inumanos Porém teve também A presença dos inumanos No seriado do Agentes da SHIELD Que foi um ponto de mudança Bastante interessante Para o pré-seriado E lá Não é a mesma coisa Não tem nada a ver Com o que a gente acompanha nos quadrinhos Mas lá eles são bem utilizados Eles têm uma utilização Pelo menos um pouco mais interessante Mas enfim O que eu posso dizer É que essa briga Marvel versus Ou Disney versus Fox Foi desastroso Tanto para a franquia dos inumanos Quanto para a franquia dos mutantes E que agora a gente vai ver Talvez uma Uma volta aos eixos De uma forma não tão boa Mas enfim Uma volta aos eixos Nesse Nesse panorama Eu não ia comprar Essa revista O que me fez comprar Foi o Donny Cates E o Ariel Olivetti São dois Dois autores Que eu gosto bastante Especialmente o Donny Cates Mas a arte do Ariel Olivetti Tá muito bonita Mesmo Aí o que a gente tem aqui Basicamente o último movimento Dos inumanos Foi Levar eles Para a nova Atman De volta ao espaço Eles Fundamentaram Uma nova Um novo império espacial Fora do planeta Terra Embora tenham ainda Numanos no planeta Terra Como a Miss Marvel Por exemplo Que é um pouco mais Da arte E é justamente Nesse ponto Que a gente encontra Essa super raça Liderada pelo Raio Negro O que o Donny Cates Apresenta Basicamente É um épico espacial Em apenas cinco partes Uma minissérie em cinco partes Foi lançada no segundo semestre Do ano passado De 2018 Lá nos Estados Unidos Eu acho que Ela é bem legal Gostei bastante Pelo menos das primeiras edições Até que a última edição Pareceu meio atropelada E eu senti que poderia ser Ter pelo menos mais uma edição Pelo menos ter trabalhado um pouco melhor Esse final da história Mas em geral a história O arco da morte dos inumanos Eu achei bem legal Eu achei bem interessante O Donny Cates Então domina o narrativo Assim Eu acho que é sensacional A gente vê os personagens tombando Um a um Tentando superar essa nova arma Kree Um grupo dos Kree Está matando todas essas criaturas Que eles criaram Há milhares de anos Porque Eles criaram para ser soldados Mas no fim Tomaram Cada um tomou uma vida própria Tomou um desenvolvimento próprio E agora eles estão se vingando Ou forçando os inumanos Que não se curvaram para os Kree A entrar para o exército Ou morrer Acho que uma das coisas mais legais Do Donny Cates É que pelo menos Nas três primeiras edições Principalmente Ele vai apresentando eventos As coisas vão acontecendo Uma atrás da outra E a gente é surpreendido A cada encontro A cada batalha A cada morte Esse fator surpresa É muito legal Além disso O Donny Cates Ele impõe um ritmo bastante ágil Para a história Passa aquela sensação de urgência Da guerra E mesmo as mortes mais impactantes As mais importantes Elas não são O peso delas é sentido Mas o peso delas É meio que introspectado Para o próprio raio negro E essa introspecção Das mortes Do sofrimento Vai servir como combustível Para ele Enfrentar os Kree Mesmo que seja sozinho Outro grande trunfo Que eu achei Na revista É que ela funciona Como uma edição A parte De qualquer cronologia Aqui a gente tem Como eu disse Ela está dentro Da cronologia Marvel Tem todo um desenvolvimento Dos inumanos Nesses últimos Cinco, seis anos De quadrinhos Mas alguém que Não lê revistas da Marvel Você que nunca leu Inumanos A forma como Os eventos São contados Aqui ele sempre trabalha Com uma caixa de texto Contextualizando a história Com um narrador Que parece Apresentar os conflitos Sem ser didático Sem ser chato Sem ser redundante Ele é complementado Pela própria história Em quadrinhos Que está se desenvolvendo Mostrando os eventos Presentes A gente não precisa saber Quem são os Cri Quem são os humanos Quem que é esse raio negro Por que a aventura Se passa toda no espaço Pelo menos não previamente Tudo isso Ele é apresentado Nessa minissérie Em cinco partes Então Ela funciona Como uma leitura Para alguém Como uma graphic novel Que seja Uma pessoa que simplesmente Quer ler uma história Um épico espacial Sobre uma família Uma família real De super poderosos De pessoas super poderosas Enfrentando um outro império Um império galáctico Seja lá ele o que for Que está matando Um a um Dessa raça De pessoas super poderosas Eu acho que ela funciona Tanto dentro da cronologia Como fora da cronologia Como uma história a parte E acho que é bem legal Gostei Me surpreendi Eu estava esperando Menos que nada E gostei bastante A morte dos inumanos Mas comentem aqui Vocês gostam Leram a história Não leram a história Gostam dos inumanos Comentem todo Se vocês querem conversar Sobre esse rolo Inumanos vs Mutantes Que foi basicamente Disney vs Fox A gente conversa Comentários Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapado Presto No Facebook Parece que a morte dos inumanos Está entre algumas Revistas que foram Para a Amazon Então se quiserem comprar Pela Amazon Ajuda bastante o canal Se não Procura nas bancas Ainda deve estar em banca A gente se vê No próximo episódio Compartilhe o vídeo Me siga no Instagram No arroba o Presto Gaudio No Chapado Presto Lá no Facebook Até mais E bons quadrinhos